Alô, alô, galera do Vitrinha Acadêmica! Eu sou Alexandre Alvim e vim trazer mais um super vídeo pra você. É, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daniele e, lógico, pra falar sobre o curso de psicologia. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar o vídeo, hein? Olá, pessoal! Meu nome é Daniele e eu vim conversar com vocês um pouquinho com relação à minha experiência dentro da psicologia. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao projeto Vitrinha Acadêmica pela oportunidade e, em especial, ao amigo Alexandre Alvim pelo convite, pela iniciativa. É, desse projeto bem bacana, que estimula muitos jovens a adquirirem conhecimento e isso é muito importante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória, né? Eu sou formada pelo Centro Universitário Sassouris Boa, tem 10 anos, mas eu exerço a prática psicológica, tem 3 anos, né? E, dentro desses 3 anos, eu trabalhei em algumas instituições pra idosos, né? Apresentei um projeto recriando a experiência, criando novas memórias, né? Desenvolvi dentro de algumas instituições e também trabalhei em escola, né? Atualmente, eu trabalho na prática clínica. Minha abordagem de trabalho é a gestaltoterapia. O objetivo dessa abordagem é auxiliar o cliente a ampliar a consciência sobre si mesmo, desenvolver as suas potencialidades, né? Pra que, assim, ele possa encontrar a sua melhor forma de lidar com as adversidades da vida, né? E também, eu cheguei a fazer pós-graduação dentro dessa abordagem também, né? Da psicologia clínica dentro da abordagem gestaltica, tá bom? E é isso. Daniela, seja bem-vindo ao nosso canal Vitrine Acadêmica. E a nossa primeira pergunta pra você é o seguinte. Por que que você decidiu fazer psicologia e qual é a duração desse curso? Então, gente, eu me lembro, eu vivi conflitos, né? Que difícil, muitas vezes, essa escolha, né? Profissional. E aí, eu quis fazer letras, quis também fazer medicina veterinária, né? Tentei, inclusive, entrei pra um cursinho preparatório com essa ideia, né? De tentar pra medicina veterinária. Mas lá dentro do cursinho, conheci pessoas, né? Muitas pessoas, diversas, de diversas áreas de interesses, né? E aí, eu, inclusive da psicologia, tinha bastante gente com interesse pela área da psicologia. E começou a compartilhar comigo, né? Suas visões, né? O que motivou pra que elas escolhessem, né? A profissão, tudo. E aí, aquilo começou a despertar certa curiosidade em mim. Eu comecei a ter um certo interesse a partir daí. Comecei a pesquisar algumas coisas, né? Eu conversei com pessoas próximas, inclusive, conversei com a minha ex-sogra. Ela que me indicou o Centro Universitário Celso de Boa, né? E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre, né? Tive acesso a um pouco do acervo teórico da psicanálise de Freud. Também achei bem interessante, bem bacana. E aí, eu comecei a despertar esse interesse a partir disso, dessas questões. E aí, eu tentei a prova pro Centro Universitário Celso de Boa. Tentei pra outras também, né? Passei pro Centro Universitário Celso de Boa. E aí, fiz, então, por ser a psicologia. São cinco anos, né? E assim, me apaixonei. Muito bom. E conheci um pouquinho da Gestalt também na faculdade. E assim, me apaixonei de primeira. Foi amor à primeira vista. Tá bom? E foi isso. Foi assim que tudo começou. Então, quais são as especialidades da psicologia? E qual é a sua especialização? Então, gente, sobre as especializações, é importante eu colocar aqui que a psicologia é muito ampla. Ela povoa mundos. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais a gente ampliar o nosso conhecimento em outras áreas de saber, mais a gente vai ter qualidade no nosso atendimento e crescer profissionalmente. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em psicologia clínica, na abordagem gestáltica. A gestáltica, ela trabalha muito com arte. Dentro da arte, nós temos inúmeras possibilidades de trabalho. A própria música, bem bacana. A própria dança, olha que bacana, um trabalho corporal. Pintura, culinária. Então, tudo isso é ferramenta que a gente pode colocar disponível para o nosso cliente. Que a gente pode nos ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do nosso atendimento. A psicologia, ela trabalha com essa diversidade. Então, é muito importante a gente cada vez mais ampliar nosso conhecimento em outras áreas de saber também, para que a gente possa crescer profissionalmente. E não só isso, contribuir de alguma forma também com outros profissionais. E as especializações dentro da psicologia, eu posso citar algumas, mas também é importante colocar que, à medida que as pessoas vão conhecendo mais sobre a psicologia e sobre a diversidade na qual a psicologia trabalha, elas também vão tendo acesso nessas especializações, ao que elas podem fazer também, para cada vez mais crescer profissionalmente dentro daquela área desejada. Tem a psicologia jurídica, que é essa integração da psicologia com o direito, a psicopedagogia, para trabalhar essa relação aí do ensino, da aprendizagem, os transtornos que interferem no aprendizado. Também a neuropsicologia, é fundamental à pós-graduação, porque vai trabalhar com avaliações mais complexas, então requer uma especialização sim, dentro da área. E, dentre muitas outras possibilidades, que aos pouquinhos as pessoas vão descobrindo, se conhecendo, tá bom? Mas é um campo bem amplo, e dá para trabalhar de diversas formas, com diversas possibilidades, em diversas áreas também. Tá bom, gente? É isso que eu queria colocar. Daniele, quais são as dificuldades que o recém-formado em psicologia pode encontrar? Então, toda profissão tem suas dificuldades, tem seus desafios, né? Mas eu vou colocar aqui, né, algo que eu acho muito importante, que é a formação de rede, né? A formação de rede, ela ajuda a gente a ter mais segurança, para a gente poder atuar na nossa carreira profissional, né? Grupo de estudo, né? É a supervisão de forma em grupo mesmo, né? De forma grupal ou individual, individual, né? Como a pessoa se sentir mais confortável, né? É, de repente, um projeto também, né? Com pessoas, junto com pessoas que também têm áreas de interesse comum, né? Para colocar nas instituições, divulgar nas instituições, né? E por que não? Tudo isso é bem válido, né? Então, a união é muito importante e com certeza fará toda a diferença. Em relação à psicologia, quais são as áreas de atuação? É, sobre as áreas de atuação da psicologia, também é muito amplo, né? São muitas áreas, mas assim, eu posso citar algumas delas, né? Que é a própria psicologia jurídica, que eu já falei anteriormente. É importante o conhecimento do direito, também, para exercer essa área. Temos também a própria psicologia clínica, né? Que também são muitas abordagens dentro da psicologia clínica, muitas mesmo, né? Temos também a psicologia do esporte, né? É importante também que a pessoa conheça as modalidades do esporte, né? Conheça sobre o esporte. Temos também a psicologia do trânsito, também, né? Temos a psicologia voltada para a saúde mental, né? A psicologia hospitalar. Então, assim, são muitas áreas, tá? É um campo bastante amplo aí, né? É bastante diverso, tá bom? E é isso. Então, pessoal, já estamos encerrando, né? Eu gostaria aqui de deixar uma mensagem, que é muito importante que o profissional psicólogo faça também psicoterapia, né? Para que ele possa se conhecer melhor, para que ele possa também desenvolver as suas potencialidades, né? Afinal, tudo isso também é ferramenta para a gente usar a serviço do outro, desse outro que chega, né? Com uma realidade diferente da nossa. Então, é muito importante, primeiro, antes de tudo, a gente cuidar da gente, para que a gente possa cuidar desse outro, né? Na verdade, não só cuidar da nossa vida mental e emocional, né? Mas cuidar também da nossa vida física, né? Da nossa saúde física, das nossas relações, né? A gente precisa refletir sobre a gente mesmo, né? Sobre as nossas relações, sobre a nossa saúde corporal, sobre a nossa saúde mental e emocional, né? Com certeza, eu recomendo psicoterapia para todos, né? Para todos nós. Porque se todos nós fizéssemos, né? Com certeza o mundo seria diferente, as pessoas seriam diferentes, né? Porque é muito importante a gente fazer esse movimento de reflexão, né? Então, que a gente possa refletir mais sobre a gente mesmo, primeiro, antes de tudo, né? Para depois, então, a gente conseguir olhar melhor para esse outro, né? E eu desejo muito sucesso aí para cada um de vocês. Eu agradeço novamente a oportunidade, né? Que foi dada de falar um pouquinho sobre isso, né? E qualquer coisa vocês podem contactar. Sim, tá bom? Por esse número de telefone aí que eu deixei anteriormente. Tá bom? Muito obrigada aí, desde já agradeço. Um abração aí para todos vocês. Até a próxima. Então, Daniele, e quem quiser saber mais sobre o seu trabalho como psicóloga, como que pode fazer para entrar em contato? Então, pessoal, tudo que eu falei aqui foi de uma forma breve, né? Estou disponível para maiores esclarecimentos, né? Maiores informações. Vou deixar aqui meu número de contato. É o WhatsApp, tá bom? Podem ficar à vontade. E também, durante esse momento difícil aí que nós estamos enfrentando, eu estou realizando atendimentos online, tá bom? Então, se alguém tiver interesse, tá? Podem procurar, tá bom? Vou deixar meu número de telefone aqui. É 99188-3341, tá bom? Amei participar desse encontro virtual, tá bom? Agradeço novamente ao Projeto Vitrine Acadêmica, ao amigo Alexandre Alvim aí pela oportunidade. Obrigada. Então, pessoal, nós estivemos hoje aqui com a psicóloga Daniele. Mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar, hein? E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.